Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Nita, aqui de volta com a nossa cena. Agora estou jogando pelo controle. Aqui estão nossos amiguinhos aqui. É, nossos amiguinhos. Vamos seguir em frente. Opa, tem um carinha ali, certo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como vai ser esse boss aí. Deixe-me ajudar. Posso curar esses espíritos e restaurar o equilíbrio na floresta. Eu conheço o seu tipo. Você sente o poder que flui por essa terra, mas não compreende totalmente. Você não entende completamente. O cara está cabuloso, hein? Está cabuloso, hein? Os Rodis se esconderam, né? Pequenem, né? Agora vai ser contra-em-pós agora. Morte, corrupção, são tudo que resta aqui. Oh, não se resta aqui. Essa terra pode ser curada, mas você não pode ficar aqui, espírito. Você precisa seguir em frente. Você é o que não pertence a esse lugar. Eu nunca abandonarei o meu povo. Eu nunca abandonarei o meu povo. Não atendo do olho agora! Calma, calma. Nossa Senhora! Toma um monte. Vai segurar, vai segurar! Eu morri? Mentira... Calma, vamos lá de novo. Corre. Vamos lá, será que eu vou fazer a cena de novo? Vamos pular. Beleza, ok. A gente pula. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Escudo. Vou marcar o alvo aqui para ficar mais fácil. Toma. Toma, segura aí. Segura aí, segura aí, é certo. Toma, toma, toma. Agora foi. Ae bichão, cai. Vamos pegar a recompensa. E... Toma. Agora eu sei o que a gente tem que fazer, né? Então, vamos lá, vamos seguir em frente de novo. Beleza. Certo. Certo. Olha, assim que a gente enfrentou o boyzinho, a gente salvou mais. Salvou mais quatro. Você pode sair. Está seguro agora. 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 Vocês podem comer. Eles adoram. Meu nome é Kena. Vocês dois estão fazendo aqui sozinha na floresta. Não se preocupe, Bella. Estão fazendo aqui há muito tempo. E nós cuidamos. Eu estou vendo. Vocês parecem bem fortes. Você sabe quem era o espírito mascarado com chifres? Não sabemos. Mas quando ele aparece, aquele veneno no jeito cresce mais forte. Ei, o que você está fazendo aqui na floresta? Estou procurando pelo tempo de montanha sagrada. Você pode me levar lá? Se quiser chegar ao tempo da montanha, terá que ajudar com algo antes. Ah, olha lá. Está querendo comprar a gente. Nós irmãos Taro está preso na floresta. Precisamos que você ajude ele. Uma ótima ideia, Sia. Isso vai ser fácil para ela. Você viu que ela fez com cara de vareta? Você viu que ela fez com cara de vareta? A cara de vareta. Ajuda-nos a ser tranquilo. Eu vou te levar ao templo da montanha. Oh, vamos lá. A nossa vila está aqui. Olha essa aqui que fofura. Vamos lá seguir em frente então, pessoal. Vamos ver o que tem mais aqui. Não tem mais nada. Certo. Vamos seguir a nossa caminhada. O A pula. O B é ralado. O X, que é o quadrado para falar a verdade. O quadrado. Eu estou chegando pelo controle do PS4 no computador. Usando um adaptador básico. Vamos lá. As cenas estão demais, cara. Está sumpim. Olha. Kena. Agora sim. Abertura. Vamos lá. Isso. Vamos dar mais uma olhada por cima aqui. Está chique, meu parceiro. Está chique. Está chique. Tem alguma coisa para cá? Vamos ver. Como é lógico que você clicando ali para frente você corre, né? Certo. Então vamos lá então. Bora. Descendo, descendo. Vamos descer aqui. Opa. Tem mais alguma coisa? Acho que não. Não tem mais nada. Vamos embora. O jogo está perfeito, cara. Muito perfeito, mano. É só para isso aqui. Chegamos. Vamos. Eita, a vila. Deixa eu ver. Não acontece nada. Certo. Será que vai ter algum bicho aqui para a gente enfrentar ele? Porque a vila está toda presa, cara. Não. Nada acontece. Ali tem. Vamos ver. Tá. Tem uns pontos para ser... Que a gente pode destruir, né? Certo. A gente vai fazer agora esses pontos. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Tem mais alguma coisa? Aqui tem uma caixa. Só que ainda não pode ser aberta ainda. Aqui dá para fazer alguma coisa? Um. Um já foi. Vamos para o próximo. Dois. Dois. Dois já foram. Próximo. Beleza. Já foram três. Deixa eu... Opa. Aí, abriu o quarto. Tem um cristalzão ali. lá em cima que a gente viu agora olha lá o cristal lá na frente beleza a vila está salvo ainda tem uns pontos vermelhos a gente viu carroça de chapéus um ponto para salvar eu acho que é isso aí o cristal acho nem nada lá em cima ali mas a gente é curioso né a gente tem que fazer algumas coisinhas os gatinhos é que eu me derrotando o inimigo com o piso restaura os ambientes encontrados e frutos para seu rote comer um o pabllo as habilidades esse aqui é bom em tá mas a gente tem que chegar até ainda um nível máximo e tudo mais né então eu preciso aqui é desbloqueado eu bloqueio desbloqueado que com isso daqui a mais que é o contra-ataque você quer contra-ataque da hora melhoria disponível o nível do rote três é nós estamos com 65 habilidade é 50 então dá para fazer esse que se 150 de habilidade cara vai ser bem complicado aqui mas a gente tenta fazer né então tá eu posso fazer melhoria né ou é quanto corre é pressione o rb para realizar o rapidamente um ataque o arrebatador como melo no chapéu do rote está disponível a colocar o chapéu zinho neles né no volto é desbloqueado beleza pegou pegou né não teve um novo chapéu do outro tá desbloqueado ok cadê o bolo de chapéu é isso aqui né acho que esse é uma habilidade depois que eu vou ganhar pegar uma daquela explorada que ainda não possa aqui também não vamos seguir em frente para cá então eu lembro que a gente ele é desbloqueou a carroça opa tá dando aquela travadinha depois eu vou ter que ver aqui no computador que ela tá arrumada assim é o teleporte 1 vai ter mais outro baú opa é o chapéu beleza pode um choque é um novo chapéu pro rote beleza acho que nada aqui dentro de casa deve ter alguma coisa opa cristais a gente não sabe o que a gente pode fazer com cristais pode ser um panzinho parceiro com perto depois eu acho depois não sei se vai ter alguma coisa aqui vamos seguir em frente para cá pois caminho a barriga está bloqueada sabe aqui quantas e as árvores sagradas bexiga o tempo sagrado será que pode? ah não pode não ainda opa tirar aquela fotinha de thumbnail as ações do jogo da hora da hora tá vamos seguir então vamos pra cá aqui aqui tem alguma coisa achamos um achamos mais um rote a gente deu aquele salvamento automático deixa eu ver acho que eu vou vir pra cá tá no roxo ainda e esse lado aqui acho que tá caído mesmo não dá pra levantar ai dá pra passar? dá nada dá nada não dá pra passar vamos cagar então voltando então acho que aqui eu acho que não dá pra passar nem a pau opa tentei fiz alguma coisa que tá acontecendo vamos ver aqui olha só que da hora mano os rote parecem gostar bastante de você eles são geralmente timidos o que me diz que você não veio para a nossa cidade é uma cidade procurando criaturas do tempo sagrado olá espírito eu procuro passego para o tempo sagrado estou procurando passar a passagem para o tempo sagrado a nossa cidade é acertada com a energia do tempo mas essa é a energia do tempo esse poder pode ser ego trofados espíritos cabem aqui morrem erguados em tragédios da nossa parede Você precisa ajudar esse espírito se quiser chegar ao tempo da montanha. No caminho eu conheci duas crianças. Ele me pediu para me ajudar a liberar um garoto chamado Taro. Eu não estou surpreso que Bindi e Sayah te chamaram. Eles são filhos inteligentes. E fariam qualquer coisa para o seu irmão. Ah, o irmãozinho. Nós sempre criamos as massas pedagas para honrar aqueles que passaram. Colocamos aqui as massas lentamente retornando ao pó, ajudando a ajudar os espíritos para uma próxima vida. Meu pai era um guia espiritual. As nossas tradições são diferentes, mas ele ajudou muitos espíritos a passar dessa vida para a próxima. Então você sabe o que acontece com espíritos não capazes de continuar. Pegue a máscara da Taro. Ela está ligada ao espírito dele. E vai ajudá-lo a completar sua promessa para os filhos. Cuide bem da Bindi e Sayah, será difícil para eles entenderem os destinos dos irmãos. Beleza, ganhamos uma máscara. Máscara de Taro. Tá aparecendo o botão esquerdo para usar a máscara do espírito. Hummm. Olha através da máscara e encontrará a camisa e abrirá barreiras espirituais. Revela os objetos importantes. Importância. Importância. Importância dos ambientes. Então vamos lá. Eita. Olha essa aqui muito louco. Olha. Dá para ver até as pegadas aqui. Nossa, dá hora, dá hora. Já vai dar uns 20 minutos já de gameplay, cara. Vamos seguir um pouquinho mais para frente então. Vamos seguir as pegadas aqui que eu vi. A pegada então. Vamos seguir a pegada, né? A pegada está falando que é para vir para cá. Está lá. Mais um Roach. Beleza. São 10 Roach. Eu acho que não posso pisar aqui, cara. Eu ainda estou sem a minha habilidade. Quer ver? Sabia. Ha, ha, ha. Tá. Não tá. Não tá. Não tá. Ainda está indisponível de pisar aqui. Aqui vai ser como uma outra habilidade. Vambora. Esse aqui é o outro caminho que eu estou fazendo. Aqui também ainda vou ter que ter algumas habilidades. Ainda não. Então, beleza. Então vai ter que ser para cá. Vamos seguir para cá aqui então. Descendo. O cara está ali ainda. Eu posso falar com ele. Esse aqui é a passagem que a gente veio. Essa aqui que é a barraca, né? Acho que é aqui que mexe aqui. Vou comprar. Posso comprar aqui para botar neles. Vai ficar bonitinho neles. Equipar chapéu. A gente ganhou um chapéu, não foi? Então. Ou tem que comprar? Ou a gente só desbloqueou? Vamos comprar o do cogumelo. Vai. Equipar. Está equipado? Acho que está equipado. Próximo. Trevo. E o pote. Vamos ver se eles estão aqui agora. Cadê eles? Nada. Ah, eles aqui. Ah, eles aí. Pote e o trevo. Eita. Aí, agora é assim. Então, eu vou ficar por aqui, pessoal. No estudo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. No próximo vídeo vai ter mais a continuação dessa pegada. Botei eles para dançar, né? Está aí eles dançando. Um forte abraço a todos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí. Tem led de Utah. Obrigado.